Olá, pessoas lindas, maravilhosas. Tudo bem com vocês? Muita gratidão, muito axé por cada um estar aqui, tá certo? Gente, eu só tenho a agradecer a vocês por tudo, 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 tudo. O carinho é imenso de vocês, tá certo? Então, hoje a gente vem aqui pra fazer o quê? Ou você botar a... Olá, gente. Então, quer ficar com seu amor pra sempre? Acabar com todo o empecilho se você tá sofrendo, tá chorando, quer fazer aquela amarração mesmo pra prender a pessoa, quer fazer aquela separação, então corre aqui, tá? Que a gente tá com a super promoção de 50 reais, tá bom? Então, são vagas limitadas, tá? A rival pra correr ou botar o vizinho pra correr, tá certo? Separar casal de uma forma bem simplesinha, tá? Ó, você vai pegar um papel assim. Você é novo aqui, já deixa aquele like maroto, tá? Pra nos ajudar. Se inscreve no canal, gente, e compartilha o vídeo que é muito importante pra gente, tá bom? Então, sempre usando uma caneta preta ou um lápis, tá? Nunca uma caneta vermelha, tá certo? Porque caneta vermelha, gente, é coisa pro amor, é coisa boa, tá certo? Então, vocês vão fazer isso, tá? É... O papelzinho, você vai fazer o quê? Um... Eu cortei um quadrado, não foi? Olha, olha bem. É mais ou menos um quadrado. Então, você vai escrever o nome dela. Fulana de tal. Assim, olha. Tá? E o nome do seu amado, tá certo? Ou da sua amada? Não importa. Vamos botar aqui. Adriano Costa. Tá vendo? Pronto. Você vai precisar de duas agulhas, gente. Não precisa ser de um tamanho, tem que ser agulha, tá certo? Que é pra arruinar isso aí, tá bom? Você vai pegar de um lado. Aqui, olha. E no nome dela, você vai primeiro furar o nome dela. Tá? Assim. Espero que dê pra ver. Chega que caiu aqui a outra agulha, gente. E do outro lado, o nome dele. Olha como vai ficar, ó. Tá bom? Pronto. Vai ficar assim. Você vai dobrar e vai deixar as agulhas do lado de fora. Assim como eu estou fazendo. Tá? Cuidado, gente. Pra não se furar. Deixa assim, ó. Tá bom? Bem bonitinho. Bem arrumadinho. Você vai pegar um pote. Pode ser de vidro, tá? Pode ser de plástico. E vai botar esse nome aqui pra cima. Tá certo? Ele virou, mas a gente... Ele vai ficar assim, ó. Dá pra ver certinho. Pronto. Depois disso, você vai espremer aqui. Limão, tá? Vai espremer um limão. Vai fechar. Vai balançar. E vai entregar quem? Ao seu Exu sete facadas. Tá certo? Vai entregar e vai jogar no lixo, gente. Tá? O mais rápido possível. Tá certo? Não assinar vela nem nada. Ele sabe o que ele vai fazer com isso, tá? Então, é isso. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo que é muito importante pra gente. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Que o Pai Chalá nos abençoe sempre, meus amados.